Câncer e microbiota. Sabia que existe uma forma de aumentar seu sistema imune e prevenir e auxiliar no tratamento do câncer de forma natural? Quer saber como você pode auxiliar seu corpo a matar células cancerígenas simplesmente por modular sua microbiota? Então fica aí e vamos aprender mais. Muito se fala sobre câncer e tratamentos usuais. Mas pouco se fala sobre o que há de mais recente na literatura médica científica sobre como lidar com tumores de forma mais natural. Como esse artigo sugere, o câncer humano e a microbiota e o microbioma existe um eixo microbioma oncológico e imunológico. Uma interação entre o nosso sistema imune, o câncer e a microbiota. Ou seja, a nossa microbiota são 37 trilhões de micro-organismos que vivem em nós. No pulmão, na boca, na narina e principalmente no nosso intestino. E, como o artigo sugere, existem ligações históricas há 4 mil anos atrás sugerindo o papel dos micro-organismos no câncer. E nós sabemos, na atualidade, que a microbiota tem um papel imunomodulador, ou seja, modula nosso sistema imune. E tem sido visto a nível científico como uma forma de auxiliar na imunoterapia. Ou seja, no tratamento do câncer através do nosso sistema imune. Então, cientistas, como você pode ver nesse gráfico, tem até pensado mesmo em colocar uma injeção dentro do tumor para produzir bactérias que levam à imunidade antitumoral sistêmica, ou seja, em todo o organismo. Aí eu te pergunto, não seria mais fácil viver de forma saudável? Como nós podemos auxiliar nossa microbiota sem precisar de injeções? Fica até o final que eu vou te ensinar todas as formas de modular sua microbiota para acabar com todo tipo de doença, porque microbiota hoje em dia é correlacionado a diabetes, obesidade, câncer, doença cardiovascular e por aí vai. Aí essa outra pesquisa já mostra que o próprio tumor em si tem sua própria microbiota. Olha que interessante, como eles mostraram um tratamento para o câncer de pâncreas. A composição da microbiota do câncer de pâncreas está em conversa constante com a nossa microbiota intestinal e isso influencia a resposta imune do hospedeiro e a progressão da doença. Eles analisaram várias pessoas que estavam sofrendo de câncer de pâncreas e analisaram quais tiveram o melhor prognóstico e quais tiveram o pior, quais morreram mais cedo e quais duraram mais e tiveram mais saúde apesar do câncer. Aí o que eles fizeram na pesquisa foi analisar a diversidade dessas bactérias e o tipo de bactérias dentro do tumor e mostraram que as pessoas que tiveram câncer de pâncreas mas tinham uma maior diversidade da microbiota do tumor tinham um melhor prognóstico, ou seja, elas viviam mais. E o que a gente sabe na ciência da microbiota e microrganismos, fibra hoje em dia? Sugiro clicar nos cards aqui em cima e na descrição para aprender mais. Tem vários vídeos já no canal aqui sobre microbiota, câncer e por aí vai. Então tem uma playlist só de câncer e tem vários vídeos de micro-organismos, microbiota. Mas o que nós sabemos é que como a natureza é, os micro-organismos dentro de nós também são. A natureza precisa de biodiversidade, de plantas, de animais. Ela gosta. Quanto mais biodiversidade, variedade de organismos tem, mais saudável é o ecossistema. E a mesma coisa é para a nossa microbiota. Quanto mais variados esses micro-organismos são dentro de nós, mais saudável nós somos. E agora a gente tem mostrado no câncer também. Foi o que essa pesquisa mostrou e olha esse gráfico. As pessoas que sobreviveram pouco com o câncer tinham uma baixa diversidade de microbiota no tumor. E as que sobreviveram muito tinham uma grande diversidade. E isso levou a uma imunoativação ao contrário de uma imunossupressão. Ou seja, as pessoas que tinham uma baixa diversidade de micro-organismos sofriam de imunossupressão. O sistema imune era suprimido. E quem tinha muito micro-organismo no tumor ali tinha imunoativação. Então, a diversidade da microbiota no tumor pode ser usada como uma forma de prever o tempo de sobrevivência da pessoa. Ou seja, você quer sobreviver mais, você tem que ter mais micro-organismos no organismo. Isso altera até mesmo o crescimento do tumor. Ou seja, retarda o crescimento. E aí vamos entender como nós temos uma melhor diversidade de micro-organismos dentro de nós, até mesmo no tumor. Aí agora, olha essa pesquisa. Papel importante do microbioma no câncer. Fibra tem sido implicado na prevenção de câncer colorectal. E o butirato é uma das mais plausíveis moléculas de supressão de tumor. Fibra é o que tem dentro dos vegetais. Ou seja, é o esqueleto do vegetal. Então, todo tipo de vegetal que você comer tem fibra. Alimentos refinados têm pouca fibra ou nada de fibra. E proteína animal tem zero de fibra. Então, o que a gente sabe que é o principal fator de se alimentar essa microbiota e de produzir uma boa variedade dentro de nós, é comer muita fibra. É comer muitos vegetais. Mas, uma parte dessa fibra não é digerida por nós. Só consegue ser digerida pelos micro-organismos que vivem dentro da gente. E esses micro-organismos, quando saudáveis, quando comendo o alimento preferido deles, ou seja, a fibra, eles produzem ácidos graxos de cadeia curta. São três ácidos graxos chamados de butirato, propianato e acetato. E o butirato, como a pesquisa mostra, é uma molécula supressora de tumores. Ou seja, ele luta contra o câncer. Então, é muito importante a gente ter produção de butirato, ou seja, cocô de bactéria, subproduto do metabolismo dela. Mas ela só consegue gerar esse subproduto quando a gente come fibra, quando a gente alimenta a nossa microbiota da forma certa. Ou seja, são micro-organismos que vivem dentro de nós e precisam ser alimentados, precisam ser cuidados por nós. Mas o que mais cuida desses micro-organismos? Como a pesquisa mostra, eu já vou te explicar, mas fica aí para entender até o final. O microbiota pode aumentar ou diminuir a susceptibilidade do câncer e sua progressão por diversos mecanismos, como modulando inflamação, influenciando a estabilidade genômica e produzindo metabólitos que funcionam a nível epigenético. Ou seja, os metabólitos, os subprodutos, o cocô da bactéria, mexe com a nossa epigenética, com a expressão dos nossos genes. O mais interessante é que a microbiota pode ser prevista, ou seja, a gente pode entender como vai ficar a microbiota por fatores fixos. Se as pessoas têm hábitos similares, elas têm uma microbiota similar. Não precisa nem de estudo médico científico para isso. E aí, como eles mostram, a dieta pode modular muito a nossa microbiota e, por isso, estratégias de prebióticos e probióticos, como quimio-prevenção, ou seja, prevenção do câncer. Então, como eles mostraram, dieta é um fator muito importante para a prevenção do câncer, mas muitas outras coisas mexem com a nossa microbiota. O jeito que nós nascemos, ou seja, cesárea e o hospital, etc. A saúde da mãe, isso influencia na nossa microbiota. Antibióticos podem literalmente destruir nossa microbiota. Uma dieta pobre em fibra não alimenta esses micro-organismos, eles acabam morrendo e favorecendo os organismos patogênicos, as bactérias nocivas no nosso intestino. A dieta moderna ocidental, cheia de corantes, sal, preservativos, entre várias outras coisas que prejudicam nossa microbiota. Pouco exercício prejudica a nossa microbiota. Dietas low carb, ou seja, dietas ricas em carne, favorecem os patobiontes, as bactérias ruins. Estresse machuca a nossa microbiota, prejudica a microbiota intestinal. Muitas drogas prescritas prejudicam a nossa microbiota. Contato com a terra, ou seja, botar a mão na terra. Cientistas já mostraram que isso é mesmo importante, que você modula a sua microbiota só por contato com o solo. Contato com animais, sim, ter pets em casa auxiliam a povoação da microbiota. E até mesmo contato com os seres humanos, ou seja, com quem você convive, você compartilha micro-organismos. Quer saber mais sobre o câncer, microbiota e como prevenir e tratar o câncer de forma natural? Sugiro a leitura do livro A Dieta Anticâncer, o estilo de vida que combate o câncer. Além desse livro, todos os meus oito, nove livros já publicados podem te auxiliar a viver de forma mais saudável, a prevenir doenças e combatê-las. Além disso, eu presto atendimento nutricional presencial ou online. Temos seis cursos online e retiros presenciais, sempre em janeiro e julho, para passar até uma semana aqui comigo. Eu posso ajudar a melhorar a sua saúde. Vem comigo! E não está inscrito ainda no canal, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar e sentar o dedo nesse like. É a sua forma gratuita de ajudar o canal e a levar essa mensagem para mais pessoas. Sabe de alguém que precisa ouvir essa mensagem de como tratar o câncer de forma natural, de como auxiliar o tratamento com simples fatores de estilo de vida? Então não esquece de mandar esse vídeo para essa pessoa e clica nesses vídeos aqui para saber mais sobre o câncer e saúde. Tchau!